Música Todo lugar se levantará uma multidão Em todas as casas, pontes moradas se levantarão Profetas se calaram, voltaram a profetizar A igreja que fria estava, voltou a queimar como brasa E se levantará a sua igreja E se levantará a sua igreja E se levantará a sua igreja Cantaremos em tua presença, pois maior é o teu amor Cantaremos em tua presença, pois melhor é o teu amor Viveremos em tua presença, eternamente Senhor Celebraremos em tua presença, para todos sempre Música 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 Música